Oi pessoal, todos os anos nós ouvimos notícias de pais, alunos e professores e suas dificuldades para chegar às escolas rurais. Aqui nós temos um mapa contendo 28 escolas rurais e todas elas nós temos dificuldade do acesso porque elas não são asfaltadas. Só para vocês terem uma ideia, esse ano o Governo do Distrito Federal perguntou para a gente um programa muito interessante que é o Caminho das Escolas Rurais. E qual que é a ideia desse programa? É asfaltar pelo menos 50 quilômetros que dão acesso dessas 28, pelo menos a 20 escolas. E eu como parlamentar do Distrito Federal gostei muito da ideia, gostei do programa e destinei com as emendas de bancada, com a aprovação da bancada, 10 milhões para que a gente possa asfaltar 50 quilômetros dando acesso a pelo menos 20 escolas e as primeiras que serão beneficiadas com essas emendas, com esse programa será a Escola Classe Lopeiral, que é na Fertal, e a Escola Classe Santa Helena e Sobradinho 1. O critério de seleção nesse primeiro momento foi do Governo do Distrito Federal, claro, com o apoio de todos nós, mas vocês podem ter certeza que eu vou estar fiscalizando, acompanhando o andamento dessas obras, porque eu sei que é muito importante para a comunidade, para as famílias, vai acima de tudo, para os nossos jovens, tá? Então, continuem acompanhando o nosso mandato e a gente vai se falando por aqui. Um beijo para vocês!